Durante a manhã desta quinta-feira, o presidente da França, François Hollande, se reuniu com o premier Emanuel Valls, o ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Ledrian, e outras cinco autoridades para estudar a melhor forma de combater o avanço do Estado Islâmico. O encontro emergencial acontece um dia depois que o guia turístico francês Éve Gordel, de 55 anos, foi decapitado na Argélia pelos soldados do Califado, vinculado à organização do grupo extremista. Como forma de respeito, Hollande determinou três dias de luto e que todas as bandeiras da França fiquem a meio mastro. Antes da execução, o carrasco afirmou que o ato era uma represália aos bombardeios franceses no Iraque. Como resposta, o governo informou que o país nunca irá ceder à chantagem, e por isso realizou uma segunda série de bombardeios. E agora estuda estender sua campanha de ataques aéreos para a Síria, ao mesmo tempo intensifica a segurança em locais públicos da França. No começo, a França havia anunciado que iria limitar seus ataques ao Iraque. Em entrevista a uma rádio, o ministro da Defesa confirmou que a França tem uma importante tarefa no Iraque, mas o próximo passo é ver como evoluir na missão. Já o ministro do interior da França informou que o país não irá se intimidar com a decapitação do guia turístico, e condenou o ato como bárbaro. O ministro declarou que o medo é o sentimento que os terroristas querem que a população sinta e assim sairiam vitoriosos do ataque. O Conselho Francês do Culto Muçulmano, principal comunidade da religião na Europa, convocou adeptos para um encontro nesta sexta-feira em uma mesquita de Paris. O objetivo é homenagear o guia turístico Hervé Gordel. A Coordenadoria de Cristãos do Oriente em Perigo, que participará na manifestação, convocou outro encontro para domingo. Na semana passada, a França foi o primeiro governo estrangeiro a se juntar aos Estados Unidos para combater o avanço do Estado Islâmico.